TV Informativo, aqui o Vale se vê. TV Informativo, aqui o Vale se vê. TV Informativo, aqui o Vale se vê. Bancada reduzida? É isso aí, bancada reduzida, porque o pessoal já tá com o pé na avenida, esquentando o tamborim, né? A tegrada já tá pronta pra cair no samba. Falar em cair no samba, o som que abre o Papo de Boleiro hoje é o pagode. Swing Love. Vem com a gatinha do Swing Love, é com vocês aí. Swing Love. Swing Love, falando o acústio aqui no Papo de Boleiro. Música de trabalho, gatinha do Swing Love, composto por Jonas e Lucas. De dia ela é mocinha, de noite mulherão. E quem acredita nessa transformação? Só vendo pra crer, não dá pra entender. Ela só quer beber, dançar e enlouquecer. A moçada que fica só olhando, ela deixa os homens babando. Quando chega a noite ela vem swingando. E é desse jeito que a gente vai mostrando. Ela é mimada, mas só tem o defeito. Ela só se solta quando o álcool tá descendo. Chega no pagode, ela se sacode. Pra quem não conhece, é a gatinha do Swing Love. Ela só se solta quando o álcool tá descendo. Chega no pagode, ela se sacode. Pra quem não conhece, é a gatinha do Swing Love. Música de dia ela é mocinha, de noite mulherão. E quem acredita nessa transformação? Só vendo pra crer, não dá pra entender. Ela só quer beber, dançar e enlouquecer. A moçada que fica só olhando, ela deixa os homens babando. Quando chega a noite ela vem swingando. E é desse jeito que a gente vai mostrando. Ela é mimada, mas só tem o defeito. Ela só se solta quando o álcool tá descendo. Chega no pagode, ela se sacode. Pra quem não conhece, é a gatinha do Swing Love. Música de dia ela é mocinha, de noite mulherão. Ela só se solta quando o álcool tá descendo. Chega no pagode, ela se sacode. Pra quem não conhece, é a gatinha do Swing Love. Aí você ouviu o som da gatinha do Swing Love. Hoje também com bancada reduzida, os guris são quatro, né? Mas hoje tocaram em dois aqui pra gente. Foi quase uma dupla de pagode, não é a dupla sertaneja. É a dupla de pagode. Tocaram e estão tocando aí pelas redes, também pela noite aqui de Lajeada e região. Mas o nosso papo não é de música, né, Diogo Bote. Nosso papo é de boleiro e de futebol, enfim, dos esportes que estão chamando a atenção. E a dupla Grenal jogou no meio dessa semana. Tudo muito bom, tudo muito bem. Obrigado. Tudo muito bem, tudo muito bom, né? O Grêmio, eu acho que sobrando, né? As Libertadores da América. Até a gente vir ouvindo o pessoal, até acompanhando até os outros jogos, os outros brasileiros na competição. E o Grêmio é o que mais está jogando bola. Isso aí fica evidente, assim. Até mais que o Atlético Mineiro, que é o atual campeão, que aqui na quarta-feira também ganhou do Independiente Santa Feve, de virada, 2x1 no final, no Mineirão. Mas o Grêmio, com esse atual elenco, essa atual conjuntura, essa montagem pelo técnico Fernando Moreira, vem sobrando na competição. E apostando na gurizada, né? É, isso é um diferencial, né? Economizando em tudo, na verdade. Economizar no técnico, no time. Técnico, no time, apostar em jogadores que deram, que estão dando resposta, né? Então isso é bastante interessante, até financeiramente. Quando foi feito o sorteio das equipes, os gremistas alardearam, gritaram e se apavoraram que o Grêmio estava no Grupo da Morte. Esse grupo é perigoso, isso aí está ferrado, não sei o que. É de fato, ou o Grêmio de fato está muito bem? Porque passou por dois nacionais até agora. Na verdade, a questão do Grupo da Morte é mais pelo histórico e pela história recente dos clubes que ali estavam naquele grupo. A questão do Grêmio na campanha do brasileiro, uniu os on the boys por ter chegado à semifinal ano passado do Libertadores, perdeu o próprio Atlético Mineiro, sabe? Então, tipo, essas questões assim, o próprio Nacional de Medellín, que é um dos cabeças da Colômbia, e o Nacional do Uruguai, que é pela tradição, sabe? E aí, em dois jogos, o Grêmio vai lá e vence os dois. Conta o Nacional fora, no Centenário, que é complicado o estádio ali, a questão da torcida é muito próxima e tal. E a questão na arena, no Atlético Nacional, é o natural, assim. 3 a 0, sabe? Se tivesse mais tempo de jogo, seria 8. Então, é uma questão assim, o Grêmio está... O grupo é da morte pela tradição dos clubes, mas o Grêmio está sobressaindo a isso. Porque com esse grupo, que tem jogadores em ascensão, como o próprio Luan, como o próprio Ender, que acabou vendido agora no meio da semana para o futebol alemão. Deve se apresentar só depois da Libertadores, não sai agora. O Zé Roberto vem dando uma boa resposta, está recuperando o seu futebol. O Barcos é outro jogador, com relação ao ano passado. E ali atrás, a questão da segurança, o Marcelo Groi está mostrando que realmente não precisava de um outro goleiro. E o Rodolfo ali é o chefe da defesa, um zagueiro de muita qualidade, que vem dando a resposta positiva desde o ano passado já, e que esse ano ainda está a nível técnico, bem acima do ano passado. Você sabe que a questão do goleiro do Grêmio e a vontade sempre do Grêmio em ter um novo goleiro, em ter um novo goleiro, eu acho um desprestígio para o Marcelo. Aliás, não só para o Marcelo, já é o terceiro ou quarto goleiro que o Grêmio coloca, que a gente vê que tem fundamento como goleiro, que sai daqui depois e vai, bomba no Corinthians, bomba no Cruzeiro. O Cássio, né? É. É uma situação. É um dos casos. E aí eles chegam e contratam um outro aí, ou figurão ou não, mas... Não, isso é uma questão de política do clube ali, de estar enxergando, que depende da necessidade, ou por enxergar até o Marcelo como um jogador imaturo ainda, vai saber, né? Mas isso é um exemplo que aconteceu com o Rogério Senna, no São Paulo. O Rogério Senna, por muitos e muitos anos, foi reserva do Zete. Até o Zete se aposentar, e o Rogério Senna assumiu. O Rogério Senna assumiu, eu não sei precisar a idade, mas já era próximo dos 30 anos, né? Quando ele assumiu a totalidade de São Paulo. E ali ele tem... Hoje está com 40, né? E segue... Dono do gol e defendendo e tudo mais, né? Então, tipo, são situações que é complicado entender. Claro, o Zete foi uma questão de aposentadoria. O Zete saiu e se aposentou, né? É, que também chega a certa idade, não dá mais, né? Por exemplo, o Veloso no Palmeiras, aquela vez, o Sérgio, eterno reserva do Veloso, né? E o Sérgio teve propósito de outros clubes, era um bom goleiro, nunca saiu, ficou ali e tal. Quando o Veloso encerrou a carreira, ele jogou mais um ano e encerrou também. Então, foi um negócio... É, eterno reserva. É, eterno reserva, sabe? Então, é uma condição assim que eu acho que o Marcelo Groi já não estava disposto a aceitar mais. Se, por exemplo, aquela sondagem sobre o Júlio César, da seleção brasileira, se confirmasse, eu acho que dificilmente o Marcelo Groi ia aceitar, tipo, de braços cruzados, assim, permanecer no elenco do Grêmio, sem alguma reivindicação, alguma coisa assim. Porque ele é um goleiro que, tipo, ele está com 27 anos hoje. Se ele não buscar o espaço dele agora, não vai ser com 33, que ele vai conseguir, entendeu? Em grande nível, eu falo, né? Então, eu acho que, tipo, essa é uma chance única para ele, eu acho que está confirmado, ele é o goleiro do Grêmio na Libertadores, e eu acho muito difícil que vá trazer outro jogador nessa altura, agora já da competição. Então, tipo, é a época de se afirmar agora do gol. Quando a gente teve a presença aqui do João Gabriel, disse que, é uma profissão ingrata, o goleiro, né? Porque o atacante, se fizer um Grenal bonito, pode não jogar lá muito bem, mas se fizer um gol no Grenal, já cresceu na briga, já todo mundo quer, já consagrou e tal, e o goleiro, para consagrar e para gerar interesse dos outros times, você tem que ser o cara, né? É verdade. Não, o goleiro é complicado, porque tu sempre é, tu tem que estar provando a cada jogo, né? Tipo, o lateral esquilo lá jogou meia boca, mas ele serve, ele marca bem, ele apoia, mas o goleiro, tipo, ah, não toma gol, tá, beleza, não toma gol, porque a defesa é boa. É, é pior. Então, tipo, é complicado tu ter uma relação, assim, de bons goleiros, mas realmente o Brasil hoje está, é muito bem servido, assim, eu acho que até, a própria lista do Filipão, assim, eu acho que ele está batendo sem a mesma tecla, que ele podia dar uma variada legal, hein? O goleiro do Cruzeiro, tem anos que é um jogador fantástico, assim, o Fábio esse, o próprio Cássio, esse do Corinthians, né? Então, tipo, eu acho que teria que, está muito bem servido mesmo, né? E nós aqui no Sul também, né? Cada ano que tem, aí a cruzada que surge da base, da resposta. E a insistência do Filipão no Júlio, o Júlio Cesar é ainda o nosso goleiro? Não. É o melhor que a gente tem para oferecer, porque até senti, meu coitado, estava esses dias, agora entrou lá no Toronto, mas não... está no Canadá. Pois é, o que eu vou te dizer? Eu não consigo entender, assim, ó, eu fico me imaginando como é que o jogador que é titular da seleção brasileira, a seleção pentacampeã do mundo, né? É reserva de um time da segunda divisão da Inglaterra. Isso é uma coisa que eu me pergunto, assim, sabe? Qual é o critério, sabe? Tipo, o cara deu na cara do técnico, o que ele fez, sabe? Porque é complicado tu ter uma noção, assim, e tipo, aquela vez que você estava acertando com o Grêmio, como é que ele vai parar no Toronto, sabe? Será que ele não teve nenhuma outra proposta para jogar? Sabe? Então, eu acho que assim... Toda a tradição do futebol canadense, né? Tu vê que é um espetáculo. Por favor, sabe? Por favor. Então, tipo, eu vejo assim, como é que é a questão, tipo, vai analisar o jogador jogando num futebol de tão baixo nível como o futebol canadense, sabe? Essa é a dúvida, assim. Tipo, lá na Inglaterra, ah, ele não vinha jogando, ah, precisamos botar um time que ele jogue. Aí ele foi para o Toronto. Aí ele vai jogar contra os jamaicanos, é complicado ter uma avaliação, Mas o Júlio César, eu acho que ele está pesando a questão da escolha do Filipão por ele e a questão da experiência. Principalmente a questão da liderança que ele tem. Diz que até a época de Fluminense e tal, o Flamengo, ele é um jogador muito que... dono de vestiário, assim, né? Então, eu acho que talvez seja isso que o Filipão aposta nele para essa Copa agora. E como explicar? Eu vou perguntando porque tem coisas que eu não consigo entender. E como explicar, por exemplo, o Grêmio pegou, contratou o Gladiador, ano passado, ou no outro ano ainda já, Gladiador, José Roberto, Barcos, Elano. Então, o Elano já está... Flamengo já está metendo gol. E os caras, ano passado, até o Grêmio foi, no fim das contas, até foi bem, classificou, enfim, para Libertadores, mas os caras, como individualidade, não convenceram. E aí, este ano, analisando o jogo no meio da semana, Barcos, Destaque, Zé Roberto, voltando, o Verlin voltando a bombar, e outros nomes também que o Grêmio apostou em outras épocas e não deu certo, o Elano saiu, talvez estivesse bombando ontem, nessa semana também. Na verdade, eu acho assim, eu acho que a questão dos medalhões, no ano passado, que teve esses altos e baixos, até que a gurizada muitas vezes foi melhor que eles, e alguns deles jogaram no carterasso, vamos dizer assim, eu acho que é a questão muito tática do que o Renato escolhia na hora, assim, sabe? É complicado até tu analisar, tipo, como é que é, vamos dizer assim, ah, tem uma rixa de vestiário, alguma coisa assim, cara, vamos brincar, tem rixa de vestiário, tu ganhando aí seus 400, 500 mil reais, né? Então, tipo, eu acho que, eu vou apostar que era na formatação tática do Renato. O próprio Barcos, em entrevista ali, no jornal da Capital, comentou que, tipo, no esquema tático do Anderson Moreira, ele é mais centroavante, né? O que dá a entender isso? Que ele tá jogando mais próximo da área, que ele tá conseguindo espaço pra finalização, pro arremate, coisa que ele não conseguia com o Renato, que ele tinha que buscar a bola muito atrás. Então, é complicado, eu acho que isso é um feeling do treinador de ver a característica de cada jogador pra não sacrificar o jogador por causa do nome. Acaba tendo alguém servindo ele ali também, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo, o que ele fez? Como é que o Grêmio jogou? O Grêmio jogou com os três volantes, que na minha opinião, na verdade, o meio campo ali, ele deu essa... tá mais consistente e tal, em função do Edinho, que a galera metelha, laça quando chegou e tal, mas Edinho é um cara do atalho, olha, o cara que conhece, é um cão de guarda ali, sabe? Porque o Grêmio, o ano passado, ele tinha três volantes, mas nenhum ficava na frindade. Era só os do Ribeiros e o Ramiro. Os três flutuantes no meio campo, não marcavam, não atacavam, ficavam ali. E hoje, o Edinho, tendo dança, consistência defensiva, abre espaço pro Ramiro fazer o lançamento dele, pro Ribeiro chegar e fazer o gol de cabeça, como ele fez no Uruguai. Então, tipo, essa consistência defensiva faz com que o esquema tático consiga jogar do meio pra frente. tendo esses dois volantes mais abertos e tal, o Zé Roberto consegue fazer a questão da articulação, que é o principal dele. E o Luan em ascensão e o Barcos mais próximo da área, acho que esse é o segredo do Grêmio.